Bem-vindos, pensadoras e pensadores! Eu sou a Camila Vitorino e hoje eu vou te ensinar a fazer um dos sucos mais saudáveis que existem. Fonte de cálcio, fonte de ferro, fonte de proteínas, o suco de Ora Pronobis anti-inflamatório. Te ensino a fazer do jeito certo e mais. Você vai descobrir aqui que Ora Pronobis tem que estar na sua mesa. Esse vegetal aqui é um vegetal muito, muito rico em vários minerais, vitaminas, antioxidantes. É um super alimento. E também vou te contar onde encontrar a Ora Pronobis. Bora pensar ao contrário. Você que está me vendo, eu sei que você quer ter uma vida mais saudável. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Aqui tem vida saudável no canal, pensa no contrário. Então se inscreve, curte o vídeo e também compartilhe. Isso ajuda muito o canal. E mais, se você quer mais conteúdo, além do conteúdo do canal Pensando Ao Contrário, tem o Clube dos Pensadores, o Clube do Canal. Lá tem vídeos exclusivos para membros e também postagens com dicas de saúde. Se você quer ter uma vida mais saudável, você vai gostar. Clica aqui, seja membro, conheça as vantagens. E claro, esse vídeo aqui, ele está sendo útil para você. Depois que você terminar de ver se você gostou muito, te ajudou, clica no valeu e colabore. Aí você ajuda a apoiar aqui o trabalho do Pensando Ao Contrário, tá bom? Gente, olha só, a Oropronobis é um super alimento. E eu não sei por que que ainda a Oropronobis é uma planta alimentícia não convencional. Ou seja, uma planta que as pessoas não conhecem, um alimento que muitas vezes você nem encontra para vender por aí e deveria. A Oropronobis é uma super fonte de cálcio. Ela tem mais cálcio que o leite de vaca, tem mais ferro que a carne vermelha, é uma super fonte de vitamina C e de antioxidantes também. Eu vou fazer uma comparação aqui com você, porque eu sei que muita gente acha que precisa beber leite de vaca para obter cálcio. Você que já está aqui no Pensando Ao Contrário há bastante tempo, você sabe que não. Eu falei do tahine, que é manteiga de gergelim, que tem muito mais cálcio que o leite de vaca. Tem o leite de gergelim que tem mais cálcio do que o leite de vaca. Mas vamos falar então da Oropronobis. Olha só, peguei minha colinha aqui, que são vários números aqui, tá gente? Ó, vamos comparar. Peguei e comparei leite em pó com farinha de Oropronobis, que é a Oropronobis em pó para ficar bem justo, hein? Ó, 100 gramas de leite em pó tem 912 miligramas de cálcio, tá bom? Agora vamos comparar. Olha só, surpresa, hein? 100 gramas de farinha de Oropronobis tem 1.758 miligramas de cálcio. Olha só, gente, 1.758 é muito cálcio. E o Oropronobis é uma super fonte de cálcio, agora você já sabe, então você vai querer fazer esse suco aqui. Daqui a pouco eu vou te ensinar a receita, tá? Eu também queria falar que a Oropronobis é uma super fonte de ferro. Deixa eu fazer uma comparação com você. Olha só, 100 gramas de farinha de Oropronobis tem 14,18 miligramas de ferro. Contra, olha só, 3.6 miligramas de ferro na carne vermelha e 6.5 miligramas de ferro no fígado, né? Que falam que é a super fonte de ferro do reino animal, tá bom? Então eu queria falar pra você que o Oropronobis tem muito ferro. Claro que muitas vezes se fala que o ferro dos vegetais é diferente, porque tem mais dificuldade pra ser absorvido pelo nosso organismo, tá? O ferro da carne, por exemplo, ele é diretamente absorvido. Só que hoje a ciência já sabe que o fato da gente não ter muito controle sobre essa absorção, isso na verdade pode causar estresse oxidativo no nosso organismo. Enquanto que o ferro dos vegetais, o nosso organismo tem mais controle pra absorver. Então isso é bom. Antes eu achava que era ruim. Hoje em dia a ciência sabe que isso é bom. É bom ter controle da absorção do ferro. E claro que a Oropronobis é uma super fonte de vitamina C, tá gente? E a vitamina C ajuda a absorver tanto o ferro dos vegetais quanto o cálcio. A Oropronobis também é fonte de zinco, que é super benéfica pra nossa saúde, super fortalece o nosso sistema imunológico. Então gente, para de desculpa. A Oropronobis é a campeã dos vegetais, eu vou te ensinar a fazer o suco, agora você já sabe. E olha, tem muita gente trabalhando com Oropronobis agora, descobrindo que Oropronobis é super anti-inflamatória. Por isso que esse é o suco de Oropronobis anti-inflamatória que você tem que fazer na sua casa. E o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo você vai usar aqui um pepino. O pepino é que vai dar água aqui no nosso suco. A gente não vai usar água no suco, porque aqui no pepino tem muitos minerais, vitaminas, antioxidantes, tudo o que a gente quer, tá? Não que a água não seja bom, mas a água do pepino é muito mais pura, então a gente vai usar. Vamos colocar aqui. Vou adicionar aqui só pra dar um docinho. Meia maçã. Eu peguei uma maçã bem grandona, tá gente? Se você for usar aquelas de pacote pequenininhas, é uma maçã. Vamos lá. Com casca e tudo, porque na casca é que tem a maior quantidade de antioxidantes da maçã. E de quantidade de orapronobis? Deixa eu mostrar pra você a orapronobis. Talvez você nunca tenha visto. Agora você vai querer comprar. Daqui a pouco eu te conto onde. Olha só, essa aqui é a orapronobis. Você já viu? Comenta aí nos comentários. Você tem plantado na sua casa? Você já comprou? Você já viu a orapronobis? Me conta aí, quero saber. Ó, tá vendo? Gente, essa aqui é a folha da orapronobis. Essa super fonte de cálcio que ninguém sabia. Você sabia que a orapronobis é até indicada como farinha pra crianças? Porque tem muita proteína a orapronobis. Já vou falar da proteína, tá? E do cálcio, ferro, tem tudo que a gente precisa. Então eu vou usar aqui duas xícaras de folha de orapronobis, tá? Volto aqui com o copo. Vamos colocar aqui. É o seguinte, esse suco não tem água. Então a gente vai usar uma cenoura pra colocar todo o conteúdo em direção à lâmina. Pra gente fazer uma espécie de massa, tá? E isso vai virar o suco. Se você tem centrífuga, você faz na centrífuga, você já sabe fazer. Mas eu tô passando essa técnica aqui, que é uma técnica pras pessoas que não tem centrífuga aqui. É a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não tem centrífuga. Então vamos lá. Liga o liquidificador. Pega a tampa aqui, que uma hora ele vai ficar líquido. E vamos começar. Assim que tá homogêneo, já desliga. Porque a gente não quer perder os antioxidantes. Se você ficar batendo por muito tempo, vai oxidar. Você não quer isso. Então olha só. Pega aqui um coador voal, tá? E eu queria ainda passar um truque pra vocês aqui, que na verdade eu esqueci. Isso aqui é opcional. Mas se você quiser, gente, você pode adicionar suco de meio limão. Deixa eu adicionar aqui. Que aí vai ter mais vitamina C ainda no nosso suco. E aí vai ajudar a absorver o cálcio e o ferro, tá? Só que a Oropronobis já tem vitamina C. Ela é uma super fonte de vitamina C. Então é opcional se você não gosta, não precisa colocar. Vou bater aqui só mais um pouquinho. Aí a gente vai pegar aqui uma panela e vai colocar um coador voal aqui, ó. Próprio pra sucos verdes, que é preto. Porque aí você não vê que manchou, tá? Tem lá na loja online Pensando o Contrário, tem link aqui pra você do coador voal. Aliás, tem kit, livro de receitas Pensando na Cozinha com 50 receitas saudáveis pra você. E kit com coador voal, tá? Então tem um kit completo, porque aqui tem receita também de sucos super saudáveis, tá? Se você ainda não tem o meu livro, pega na loja online. Tem lá também na loja online Pensando o Contrário, o link pra você na descrição. E tem versão ebook também. Vou deixar o link do kit aqui também pra você, tá? Mas tem voal sozinho. Vamos colocar a mistura aqui? É diferente essa mistura. Ela é um pouco diferente. Olha isso, gente. Olha, gente, que interessante. Parece um gel, uma mucilagem. A Oropronobis é super rica em fibra solúvel. E diferentemente de outros sucos verdes que eu já passei aqui, esse suco aqui vai ter fibra. Como assim? A gente vai tirar a fibra insolúvel, que não é solúvel na água. Mas a fibra solúvel, que tem muito na Oropronobis, ela é solúvel na água. Então você vai tomar um suco que tem fibra. Uau! Esse suco é incrível, né? E fibras solúveis são anti-inflamatórias também. Além de ter muito conteúdo antioxidante anti-inflamatório na Oropronobis, tem a fibra solúvel que vai estar no seu suco. É incrível demais esse suco. Então compartilha com seus amigos. Você vai ver que é meio babento, porque a fibra é babenta, tá? Então aí você vai destacar o coador voal. Se você não tem coador voal, você pode fazer com pano de prato, tá? Já tô falando pra vocês. Se você quer fazer agora e ainda não tem o seu, faça com pano de prato, que dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos aqui fechar o coador. E ó, gente, quase não sai. Você tá vendo? Porque tem muita fibra solúvel aí. Você vai ver, ó. Você vai ter que apertar bem. Aperta bem tudo isso. E vai começar a sair. Gente, olha como é babento. É muita fibra solúvel. Ó, pessoal, eu terminei aqui. É bem babento, tá, gente? E aí é o seguinte, se você acha que tá muito babento, você pode tomar com outro suco. Você pode bater, colocar um pouquinho de abacaxi aqui, que é bem aguado. Uma outra fruta aguada, se você quiser. Ou você pode misturar com água de coco. Ou você pode simplesmente misturar com água, se você quiser. Se tiver muito babento, tá bom? Vamos servir aqui? Olha só, gente. É muito mucilaginoso. Tá? Eu geralmente misturo com um pouquinho de água. Hum, mas não é ruim, gente, tá? Ele lembra muito o suco da babosa. Eu já fiz suco de babosa aqui pra vocês. E o suco de babosa, ele também, ele tem muita mucilagem, tá? Então, é simplesmente, se você tomar sempre, não é um suco recreativo. É pra te trazer saúde, tá? Então, vale muito a pena você fazer. Eu esqueci de falar pra você que a Oropronobis, além de ter muito cálcio, ferro e antioxidantes, ela também é rica em proteína, tá? E, na verdade, a Oropronobis, ela tem tanta proteína que ela, basicamente, ela vai ali suprir toda a nossa necessidade, tirando dois aminoácidos, tá? Que a gente precisa que tem pouco na Oropronobis. Mas aí é só você comer com feijões, com feijão preto, lentilha ou com aveia. E você não precisa comer ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, consumir ali durante o dia trigo, aveia, feijões, lentilha e tomar o suco de Oropronobis. E você vai estar ali tendo também bastante proteína no seu organismo, tá? Fica a dica pra você. Agora, eu preciso falar pra você sobre frequência. Você pode tomar esse suco aqui uma vez por semana, se você quiser. E aí você pode intercalar com outros sucos medicinais que eu já ensinei a fazer aqui, tá bom? Tem algumas receitas aqui no meu livro de receitas também. E eu queria falar pra você onde encontrar a Oropronobis, né? Que eu falei que eu ia te passar essa dica. Você se interessou por esses benefícios? Esse suco aqui é incrível, né? Um suco que tem fibra. Como assim? Um suco rico em cálcio, em ferro, em proteína, em zinco. Uau! Demais, né? Além da vitamina C, também conteúdo em beta-caroteno que vai virar vitamina A no nosso organismo. Esse suco ali é incrível, mas Oropronobis não é tão fácil assim de achar. Sabe onde é que eu encontro? Eu encontro em feiras orgânicas. E ultimamente eu tô comprando online. Eu vou ali em sites que vendem produtos orgânicos online mesmo, que entregam diretamente na minha casa. E aí simplesmente eu compro Oropronobis. Não é sempre que tem, porque vai depender da época da colheita. Mas quando tem, eu compro. Eu também tenho um pé de Oropronobis aqui na minha casa, que eu plantei justamente pra ela crescer e eu pegar a minha própria Oropronobis, tá? Eu usei aqui uma xícara de Oropronobis, mas você pode usar um pouco menos se você, por exemplo, tiver plantado e não encontrar. Oropronobis ela dá muito fácil, gente. Você pode plantar assim e ela se espalha, tá? E eu tenho Oropronobis em apartamento, também é possível. Você pode comprar uma mudinha online ou simplesmente perguntar por aí pelas feiras da vida. Porque sim, o feirante geralmente conhece Oropronobis. Pergunte, quem sabe um dia ele não traz pra você em feiras comuns não orgânicas. Então a dica é sites de alimentos orgânicos, feiras orgânicas. Você pode ir na feira e pedir na barraca da verdura, quer Oropronobis, traz pra mim. E possivelmente o feirante, algum feirante ali vai conhecer. É uma possibilidade também. No mercado, nunca encontrei. Encontrei apenas em um mercado aqui em São Paulo, da Pronobis uma vez, mas estava muito caro. Mas é uma questão também da gente começar a perguntar, perguntar. E aí os feirantes vão ver que tem demanda. E aí essa planta aqui, que hoje é não convencional, vai se tornar super convencional. E é necessário, né gente? Porque ela é muito saudável. Vale a pena fazer o suco, comer a farinha, tudo. Ela é muito benéfica pra nossa saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Clica no valeu aí se esse vídeo foi útil pra você. E a gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.